Todo mundo está ansioso para receber a sua dose de esperança, a vacina contra a Covid-19, não é mesmo? Mas sabe o que é mais legal? Que quando você for se vacinar, você pode ajudar outras pessoas. É a campanha Vacinação Solidária, que funciona da seguinte forma. Quando chegar o seu grupo prioritário ou a sua faixa etária, você leva no ato da vacinação um ou mais quilos de alimento não perecível. Você sai imunizado e de quebra ajuda outras pessoas, que nesse momento estão necessitando muito em função da crise econômica ocasionada pela pandemia. Lembrando que as doações são voluntárias. Leva o alimento quem puder e se quiser. A vacinação é gratuita. Os vereadores da Câmara de Vereadores de Santa Maria comentam um pouquinho como surgiu essa ideia. A vacina que todos estão recebendo significa vida, significa saúde. E ao mesmo tempo nós queremos conscientizar, nós queremos sensibilizar a todos aqueles que se sentirem motivados a doar esperança. Ou seja, a serem solidários, a fazermos um grande ato de solidariedade com aqueles irmãos que estão passando fome, que estão necessitados pelo desemprego, pela falta de comida em casa. Então, esse nosso projeto é um projeto que além de a pessoa receber a vacina, receber saúde, receber vida, também é um ato de amor, é um gesto de amor que a pessoa pode levar um quilo de alimento não perecível para salvar outras vidas. Quando o seu parente, a sua mãe, a sua avó, o seu tio, vocês forem se vacinar, levem de forma voluntária um quilo de alimento. Estamos conseguindo muito alimento desta forma e assim estamos contribuindo para que a população de Santa Maria, aquela que tem mais dificuldade, não tenha fome. Então, muito obrigado de coração a todas as pessoas que estão colaborando desta forma. Nós, todos unidos, temos absoluta certeza de que vamos amenizar e muito esta situação difícil que estamos passando. Um forte abraço para todos vocês. A vacinação solidária é uma ação executada pela Prefeitura Municipal de Santa Maria em parceria com a rede Banco de Alimentos, que faz toda a logística para que esses alimentos cheguem até as pessoas mais necessitadas. As pessoas estão precisando da nossa ajuda. Isso levou a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Prefeitura Municipal de Santa Maria, junto com o Banco de Alimentos e a Câmara de Vereadores, estávamos unidos neste processo agora de ajudarmos as pessoas que mais precisam. Lançamos a campanha da vacina solidária. Você tem a oportunidade de ir no drive-thru ou algum ponto de vacinação, levar um quilo de alimento e você estará ajudando as pessoas que mais precisam. Colabore, estamos juntos, vamos vencer mais uma vez. A nossa cidade é uma cidade solidária e não tenho dúvida nenhuma que venceremos mais este momento difícil na nossa cidade. Colabore com o quilo de alimento na vacina solidária e você estará estendendo a mão para as pessoas que mais precisam. E nesses tempos de pandemia, pessoas perderam o emprego, empresas fecharam, outras reduziram o seu faturamento. O que não reduziu foi a fome. Nós temos oportunidade agora com a vacina solidária. Você que vai se vacinar, aproveite e leve o seu quilo e ajude ao Banco de Alimentos a continuar no patamar de repasse. Em janeiro, nós repassamos 13 toneladas. Em fevereiro, 14. Em março, caiu drasticamente para 10 toneladas. Então, o seu quilo vai fazer a diferença e ajudar a saciar a fome das pessoas. Esperamos o seu quilo e juntos vamos fazer uma Santa Maria sem fome. Mas se ainda não chegou a sua vez de se vacinar e mesmo assim você quiser colaborar com a campanha permanente da rede Banco de Alimentos, você pode fazer isso sem sair de casa. É só fazer uma transferência bancária via PICS para o e-mail bancodealimentos.sm.gmail.com. Lembrando que a vacinação é gratuita para toda a população e as doações são voluntárias. Vacinação solidária. O Legislativo apoia essa ideia. TV Câmara, a tela da cidadania. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL